A CIDADE NO BRASIL Cadê a sala? O Ressurra tá criando Ah, ele criou, ele criou. Bora? Bora A CIDADE NO BRASIL FATICADA 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 Obrigado. Obrigado. Cadê? 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 Meu Deus do céu. Um nóia. Um nóia na live. Aí, Zaga. Amanhã cedo tô aí, hein? Move eu, corno. Nossa. É o Gerbson. Ai, meu Deus. Ah, beleza. Não vou entrar. Ah, não, cara. Não acredito nisso. Não, pode ser verdade, cara. Eu não vou mais nem conseguir entrar, cara, no jogo. Ah, que desgraça. Meu Deus, eu sou tão horrível. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, que merda, cara Olha aí, cara Não consigo É pau latejando no teu rabo Pau no cu Não acredito, cara Não consigo mais nem entrar no jogo O que eu vou fazer? Vou fazer a live do jogo da cobrinha Vamos ver aqui o que eu vou fazer da vida, senhor O que eu vou jogar? Pô, aí é triste, hein? Trágico Um abraço aí pro primo do Zago, o Thomas Como que é o sobrenome dele? Ah, é, Turbano Beleza, valeu Cadê? Como é que eu mudo aqui de janela? Tchau, tchau Tchau, tchau Cadê? Por que que não tá aparecendo? Ah, beleza Ah, é, tá de boa a live pra caramba, né? Tá tranquilo Pegando bem Que coisa, né? Ah, é, tá de boa a live pra cá Que coisa, meu amigo O que eu faço aqui da vida agora? Jogar LOL? LOL é aquele jogo de macho, né? Deixa eu tentar jogar aqui alguma coisa Na real eu queria Não, não é isso que eu quero Meu Deus do céu, cara É o Thomas, é não sei quem É o primo, é a tia Bugotudo Aí Tem que fazer um cursinho de informática Aprender mexendo nesse negócio aqui, né? Não, não quero isso, não Não, não quero isso, não Vamos remover tudo aqui Beleza É isso Tela preta Então, senta danada Tchau 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 Não sei mais como fazer pra entrar no jogo Tchau Tchau Sai, não vou instalar mais nada Não, cara Como é que eu saio disso aqui É, bobo Vou apertar aqui Por que que quando eu Deixa eu ver um negócio aqui Não é isso Eu acho que é isso Tchau 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 o 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 prima prima cadê bem no botador de ovo primeiro lugar ha ganhamos sou muito bom time que eu jogo não perde isso é fato tá que que eu faço agora tá beleza e agora o o que aconteceu tá e agora como comprar uma onde que comprar uma de novo só com essa pistolinha os cara tem um monte de arma o 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 abate duplo o 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 a choradeira a choradeira o 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